Saudações, Delis, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Meia Lua, eu sou o Caio Novo, eu estou de volta aqui com ele, meus amigos. E aí, mano, os Alanius Cross Save aqui, ó. Olha aí, rapaz, eu estou aqui com o meu querido Alanius Cross, porque nós temos que falar aí, rapaz, de uma preocupação que os usuários do Playstation aí levantaram nesses últimos dias com relação ao Playstation 5 e também ao lançamento do Spider-Man Miles Morales, cara, que vai ter também uma versão para o Playstation 4, né? As pessoas que irão jogar, ou pelo menos irão começar a jogar o jogo no Playstation 4, terão a opção de transferir seus saves depois para o Playstation 5? Isso foi uma dúvida que muita gente levantou, porque pode acontecer da seguinte maneira, cara. A pessoa compra o Playstation 5, igual, por exemplo, eu já comprei, mas aí a gente vai e pega o jogo no Playstation 4 inicialmente, porque o Playstation 5, pelo menos no meu caso, ele não vai chegar exatamente na data do lançamento dele. Então, assim, eu provavelmente vou começar a jogar no Playstation 4. Eu mesmo tinha essa dúvida, se eu poderia fazer essa transferência. E é isso que a gente vai responder para vocês aí, que o pessoal da Insoniac Games, eles vieram lá no Twitter respondendo a galera falando a respeito disso e também falar um pouquinho sobre a questão do espaço em disco, que também foi revelado aí, meus amigos. Mas antes de continuar, você já sabe muito bem, né, cara? Manda aquela teia no like, se inscreve aí no canal e ativa o seu sensor aranha junto com o sininho para você receber as notificações do vídeo, cara. Quando sair um vídeo no Meia Lua, seu sensor aranha já tem que apitar, entendeu? É uma regra do YouTube. Se vocês não ativarem o sensor aranha na cabeça de vocês e o sininho, vocês não recebem os nossos vídeos, entendeu? Acesse o nosso site, que é o Meia Lua.net, a nossa plataforma roxa de lives, a gente tem feito live lá direto, mano, para vocês, entendeu? E também, principalmente, os nossos grupos no Discord e no Telegram para poder ter um contato mais próximo com a gente aí. Então, vamos lá, meu querido Alanios. Antes de a gente começar aqui, cara, eu gostaria só de ressaltar, meus amigos, que essa notícia específica, né, nós pegamos lá no site do Combo Infinito, cara. Sim, os nossos amigos aí, Ariel e Eleptecos, que são donos lá do site, comboefinito.com.br. Então, acessem lá, confiram as notícias, que eles fazem uma cobertura, assim, foderástica do mundo dos games, entendeu? Sobre todos os games. E começando a falar sobre isso aí, né, Alanios, eu achei muito legal, na parte da Insoniac, a resposta que ele deu lá para o pessoal no Twitter, entendeu? Porque foi uma dúvida muito grande da galera, mano. E, Alanios, eu te passo a palavra para você comentar aí sobre o que rolou e o que você tem a dizer sobre isso também. Olha só, eu vou contar uma historinha aqui. Alanios, o contador de histórias. Exatamente. Fora este Alanios aqui. Eu tenho Xbox One, né, e tem vários jogos do 360 que eu jogo por conta da retro. Só que Final Fantasy, por exemplo, né, eu tenho o XIII, XIII e II, Lightning Returns, e eu tive que zerar de novo o Final Fantasy XIII e o Final Fantasy XIII e II, porque ele não pega o save que você tinha e transfere para o Xbox One, né? Se você, por acaso, estiver jogando agora, talvez eles tenham implementado a parte de Cloud Save, e aí permita alguma coisa, mas a ideia é que o primeiro save era feito direto no console e não tinha como você fazer essa transferência de save de um para o outro, e aí, por conta disso, acabei perdendo todo o meu progresso, eu tive que zerar o jogo de novo. Se você for jogar Spider-Man Miles Morales no PS4, você não vai passar por isso, né? O jogo vai apresentar um sistema de cross-save, e aí você não vai perder o seu progresso, caso você seja um rapaz, né, ou uma rapaza ansiosa aí, e queira jogar o jogo no seu Play 4, não tem problema, você pode, não deixar você fazer isso, só se for no Spider-Man normal, aí não dá. Eles vão trazer essa opção para o Miles Morales, mas para o Spider-Man Remastered, que a gente até fez um vídeo comentando sobre ele aí já tem um tempinho, entendeu? Não vai ter essa opção. Você tem o seu Spider-Man PS4 ali, tá jogando e tudo mais, se você tiver o Spider-Man Remastered, você não vai ter essa possibilidade. Mas, a questão do Miles Morales aí, eu achei bastante interessante, porque muita gente começou a perguntar lá no Twitter, né, diretamente para a empresa, e aí, vai ter, não vai ter, como é que vai ser, papo, porque eu tô muito curioso, se eu começar a jogar no meu PlayStation 4 lá, até o meu PS5 chegar, eu vou poder fazer essa transferência, e aí em Sonic Games foi muito legal, cara, de responder a galera lá, inclusive, uma dessas respostas, que a gente pegou até no site lá do Combo Infinito, como a gente já mencionou, né, diz aqui o seguinte, cara, ó, olá, você poderá sim fazer a transferência dos seus saves para o PlayStation 5, nós vamos revelar detalhes de como fazer isso mais próximo do lançamento. Então, assim, deve ter alguma operação que a gente deve fazer para efetuar essa transferência, não deve ser um negócio automático, como é que é? Vai ter uma traquitana no meio do Paraná, né? É, exatamente. E eu acho isso daqui uma coisa muito bacana, porque, como eu disse lá no início, mano, eu devo ser um desses caras que deve começar a jogar no PlayStation 4, porque o PlayStation 5 não vai chegar logo de cara. Então, assim, para mim vai ser ótimo, porque eu já começo a jogar ali no PS4, se, caso a Sony mandar o jogo para a gente antecipado, de repente, né, e quando chegar o PlayStation 5 aqui para mim, mano, eu simplesmente faço a transferência do save para o novo console e já era. Mas não para por aí, Alanios, porque nós tivemos aqui também, nessa mesma notícia que nós pegamos aqui no site do Combo Infinito, eles mencionando sobre o tamanho do jogo no PlayStation 5, e também no PlayStation 4, divulgando aí que há diferença em termos de tamanho para esses aí, entendeu? E olha só que coisa curiosa, se você instalar o jogo no seu PlayStation 5 aí, quando ele chegar e tudo mais, ele vai ocupar um espaço aí no total de 50 GB, enquanto no PlayStation 4 o espaço vai ser um pouquinho só maior, que no caso será 52 GB, de acordo com o que eles divulgaram aqui na notícia, entendeu? E isso é bem interessante de ver, né, cara? Porque, assim, o PlayStation 5, ela é uma evolução, nós vamos ter cada vez mais jogos aprimorados, com ray tracing, tecnologias novas, muitas coisas acontecendo na tela ao mesmo tempo, mais do que a gente já conhece da atual geração, e até estranho a gente pensar, né, Alanis, caramba, vai ter tudo isso, e ainda assim o jogo vai ficar um pouco menor do que seria na geração anterior. É, os caras inventaram um Zip diferente. A gente conhece o WinRar, o WinZip, o SevenZip, e agora tem o PlayStation Zip. Na verdade, é bem interessante, porque com a evolução das tecnologias, né, inclusive algo que está na notícia aí, pode ser relacionado a um novo sistema de compressão para essa nova geração. Então, isso é legal, levando em consideração também a questão de diminuir o tempo de save e tudo mais, acho que tudo isso deve estar meio relacionado. Não é só a questão de você estar descarregando tudo no hardware em si, mas também a questão da compressão, tudo isso ajuda provavelmente ali na hora de carregar os arquivos e trabalhar com essa dinamicidade, vamos falar assim. Exatamente, cara, muito bacana isso mesmo. Então, assim, os usuários do PlayStation 4 podem respirar aliviados aí com relação, pelo menos, ao Miles Morales, né? A gente não sabe sobre os outros jogos, porque isso aqui foi uma declaração da Insomniac dizendo que o Miles Morales terá essa opção de cross-save. A gente tem outros jogos de lançamento do PlayStation 5 aí também, que chegarão para ele, né? Que até o momento, pelo menos, eu não vi, vocês podem até me corrigir nos comentários, não tivemos as empresas dando pronunciamentos aí falando que teria essa opção também. Só nos resta esperar aí para poder ver mesmo. E agora a gente passa a palavra para você aí, querido espectador que está assistindo agora, para comentar aqui embaixo o que vocês acharam dessa iniciativa da Insomniac Games aí. Vocês irão comprar um PlayStation 5 já no lançamento, vocês vão esperar um pouquinho mais, já garantiram o de vocês na pré-venda aí, vocês devem começar a jogar o Miles Morales no PlayStation 4 mesmo. A gente vai adorar ver a opinião e os comentários de cada um de vocês aí. E não se esqueça novamente de deixar o seu likezinho aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho para notar a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. Vamos ficando por aqui, um beijo, ó. Gostou, se eu dou uma olhada para o pão esquerda e direita de cada um de vocês. Até mais. Fumos!